E aí pessoal, anoitecendo já, subindo a Serra de Joinville aqui, quase terminando Hoje dia 17 de setembro de 2014, são 18 horas e 17 minutos Estamos aqui na BR-101, né? 71, 376, vamos para Santa Catarina aqui Estamos subindo a Serra de Garuva, Serra de Joinville Quase no finalzinho já Está 16 graus, está friozinho, já começou a baixar a neblina aí na Serra Pode ver nas montanhas já está Está baixando a neblina aí Provavelmente aqui mais umas 4 horas você vai estar bem cheio de neblina na Serra O movimento está relativamente razoável, né? Nosso caminhão hoje é quarta-feira, o pessoal está subindo bastante para São Paulo Sobe muito caminhão no domingo, sobe muito caminhão na quarta-feira O pessoal que subiu domingo já desceu E agora carregou e está subindo de novo em quarta-feira É um dia de muito movimento no sentido de São Paulo Bastante caminhão de verdura, bastante de tudo um pouco, o pessoal subindo aí A Serra está começando no plenar, mas não está chovendo não, nem garoa O tempo hoje passou o dia todo fechado, com cara de chuva Aqui em Joinville, como é normal, já peguei uma garoinha ali, uma chuvinha, chuvisco Ele é um lugar que chove mesmo, fica um banhadão, uma baixada ali Então a condensação de nuvens ali, a concentração de massa fria, massa quente ali Ela condensa muito ali, então dá chuva ali Constantemente Tanto que tem até uma piadinha, o pessoal fala Onde é que fica Joinville, o pessoal desce a Serra, a primeira chuva à esquerda É Joinville E chove muito, um lugar que chove bastante Nenhum lugar está chovendo, ali está chovendo É bem incrível Estamos indo para São Paulo, Ferrado de Vasconcelos Vem se tem uma quebrada ruim para ir, Greguinha, Braba Uma parroca, favela, buraqueira Ruim de ir, ruim de ir Ninguém quer ir para lá esse carrinho Os acessos muito ruins Para carreira é terrível Estamos subindo devagarinho aqui Numa oitava marcha simples No Scania novo, né Equivaleria uma sexta reduzida No Scania cambial Pessoal, eu estou terceirizando meus vídeos aí Porque eu quase não tenho tempo para Para postar os vídeos no YouTube Porque a minha internet é muito estável, né A gente avisa que está constantemente aqui, estando ali Então eu não tenho quase muito tempo E a minha internet não tem estabilidade certa Para postar os vídeos Então o meu amigo Murilo Murilo Esteban Que mora aqui em Joinville Onde estive na casa dele e tudo Eu passei os vídeos no pendrive para ele E ele está postando no YouTube para mim Porque ele tem mais tempo, né E tem internet boa Mas os vídeos são meus São originais Pode curtir lá, fica tranquilo Está fazendo só esse favor para mim aí De postar no YouTube E aconselho a vocês Assistirem os vídeos no meu canal do YouTube Porque a qualidade de imagem É muito superior do que a qualidade do Facebook São vídeos todos gravados em Full HD Alguns em Ultra Full HD E até em 4K E a qualidade dos vídeos no YouTube Ele é bem melhor O Facebook ele minimiza muito a qualidade do vídeo Então ele não fica com uma resolução muito boa, sabe Mas pode abrir Então a gente está postando Eu e o Murilo estamos postando Devagarinho estamos postando no YouTube E tem essa opção de vocês assistirem Um vídeo com a qualidade bem melhor No YouTube No meu canal Esse canal ele está aí na No começo da comunidade aí Descrição prefixada aí Tem o acesso do canal aí Então quem preferir assistir o vídeo Com maior qualidade Pode acessar no YouTube lá Para você ver São os mesmos vídeos que eu posto aqui no Facebook Só que com a qualidade bem melhor Você pode assistir ele em Ultra Full HD Tem uma definição melhor Terminando de subir a serra agora Aqui ó Antes era Uma base da Polícia Rodoviária Federal Que agora mudou para o outro lado da pista E mais para frente Então aqui agora já não tem mais O posto que seria o final da serra Subida de serra Era aqui o posto da Polícia Rodoviária Agora eles mudaram aí para a frente Mais uns dois quilômetros para a frente aí E no sentido Descendo para o litoral Está escurecendo Vou tocar mais um pouco aí Até atravessar o São José dos Piais Piracuara ali Vou parar lá no O posto do clube para abastecer Estacionar por lá mesmo Esse trechinho aqui Como eu já falei nos vídeos anteriores Ele é bem Bem chatinho Muito cheio de curvas Isso aqui em época de chuva dá muito acidente Tem que tomar muito cuidado Esse trecho aqui Que é de vias de Guaratuba com Tijucas do Sul Essa serra do Mar aí Ela pertence à cidade de Guaratuba Recife Guaratuba Litoral Paranaense E aqui já passa para Tijucas do Sul Aqui é a base nova da Polícia Rodoviária Que eu acabei de falar Que mudou Mudou para lá Essa base é cheia de scanner em cima Com uns scanner em cima Então quando você passa com a carga por baixo dele A sua carga é totalmente escaneada O cara lá dentro O policial pode saber o que você carrega ali Para ver se não tem droga Carga não definida Coisa meio estranha Eles têm a possibilidade de saber isso aí Através de scanner Realmente uma suspeita Dá uma